Salve galera, beleza? Eu sou o Shell Ó, não, calma, antes de eu fazer a apresentação, mano Pedi pra todo mundo me seguir lá no Instagram, beleza? Meu Instagram tá na descrição e fixado nos comentários, beleza? Segue no Instagram, mano, segue no Instagram lá Curte a fotinha, pra quem não sabe, esse aqui é meu rosto Aqui, ó, Shellzinho aqui, ó Vou tá mostrando aqui Esse aqui é meu rosto aqui, mano Só tem um efeitozão aí Porque tem que botar um efeito pro Shellzinho ficar bonitinho Então, mano, segue lá Bora tentar bater 2k de seguidor lá no Instagram, beleza? Também tem aí meu Twitter aqui, mano Quem pode tá seguindo lá, eu faço altas brincadeiras lá Aposto, eu curto as coisas das galerinhas Dou retweet e entra lá no grupo do Discord Que o grupo do Discord vai tá na lição Então é isso aí, vamos lá pro vídeo Um bebiário do on-stand Ai, velho, tô zoando Salve galera, beleza? Eu sou o Shell Trazendo mais um vídeo pro canal Lembrando, deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito Ativa a sua notificação e vira membro Que você, mano, você virando membro só tá ajudando bastante E você vai tá ganhando benefícios, mano Você pode ganhar cargo no grupo do Discord Você pode ganhar meu ADD Você pode ganhar meu ADD no Roblox, no Discord Não é muito em meu Zap Zap Mas eu tô sem Zap Zap por enquanto Ó, lembrando, se você quer ganhar Robux grátis Comenta o seu nick aí embaixo aí E vê o vídeo até o fim, beleza? Porque com isso você vai tá vendo os ganhadores do outro vídeo E você vai tá participando do sorteio de Robux, beleza? E lembrando pra você mandar um vídeo pro amigo Faz assim, ó, manda o vídeo pro seu amigo E pede pra ele comentar o seu nick e se inscrever no meu canal Que ele vai tá ajudando nós dois, beleza? Como vocês viram aí, mano, vazou coisas do mapa lá do RB Battle, mano Tem muito tempo que eu não trago coisas do RB Battle E hoje eu estou aqui trazendo pra vocês Então esse aí vazaram o mapa ainda Vazaram também uma coisa do jailbreak lá Que eu vou tá mostrando aí pra vocês, hein, mano Meio que o jailbreak já ganhou alguma coisa, mano Então eu vou tá mostrando aí pra vocês Ver o vídeo até o fim, então, bora Roblox New Brasil Halloween Hoje um dos criadores do evento RB Battle Postou um vazamento do jogo RB Battle E também um novo emblema foi enviado para o jailbreak Que diz, parabéns Você completou o evento RB Battle Chomp... 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 É o nome English E saiu vitorioso Aqui, ó Essa aqui foi a parte do mapa que... Que o criador lá do RB Battle vazou, mano Ele meio que postou no seu Twitter Já mostrou... Eu não entendi muito Mas vocês podem ver aí Tem um detalhe roxo neon aqui E tem meio que essa água transbordando aqui, mano Você pode ver aqui também Tem o azul neon e tá transbordando E essa aqui foi a primeira imagem que vazou, beleza? A segunda imagem que vazou E eu vou tá mostrando pra vocês Vou lá no jailbreak Vou tá mostrando também aqui, ó Jailbreak RB Battle, mano Tá vendo? Tem esse nomezinho aqui Eu sou meio doido, mas... Calma aí, eu vou ler isso aqui Mas primeiro eu vou tá entrando lá no jailbreak Que eu já até curti o vazamento aqui do RB News Ele postou isso aqui tem um tempinho já Já era pra ter... É... Uns dois dias já Já era pra eu ter gravado faz tempo Só que eu tava adiantando os outros vídeos Por isso que eu demorei um pouco pra postar Então, me desculpa aí, viu, galerinha? É, eu já tô aqui no jailbreak Jailbreak teve atualização de outono Eu fui entrar, meu PC falou Você tem cinco segundos pra sair Ou eu vou me explodir Mas é, o jailbreak tá pesadão Primeiro lançou esse emblema aqui Lá do RB Battle aqui E agora tem esse emblema aqui, ó Congratulation Ah, não, pera aí Eu vou ter que abrir Porque, mano, pra ler inglês Não dá não, mano Meu, my English É, very good Very good my English Parabéns Você completou o evento RB Battles Champ, champ ships E saiu vitorioso Aqui, ó É, gameplay Gameplay É, a bad lá do jailbreak Até agora Eu não sei se nós vai poder ganhar Esse negócio aqui O outro também provavelmente Mano, esse RB Battle É, o primeiro RB Battle que teve Eu já expliquei pra vocês No outro vídeo O RB Battle passado Foi assim Tinha, na própria guia do Roblox Aqui, ó Embaixo aqui, ó Tinha o nome e eventos Nós clicava Aí tinha meio que um formulário Pode-se dizer assim Meio que um formulário Que lá tinha É, nós escolhíamos o YouTube Não, primeiro tinha o placar do YouTube Que eu mostrei pra vocês Nos outros vídeos Tinha o placar com o YouTube Na tela E, mano É, tinha negócio de votação Mano, perguntava É, você votava No YouTube O YouTube É, se o YouTube guiasse Eu ia estar ganhando O Ita Que foi o CrickCraft Por exemplo Eu votei no CrickCraft O CrickCraft foi O pano Tipo, é Como eu sou Como é aquele negócio de futebol Tá ligado? É assim, ó Primeira fase É fase de eliminatórias Quarta de final Tá ligado? Igual assim Aí, semifinal e final Foi igualzinho assim Só que no Roblox Aí o CrickCraft ganhou Se eu tivesse votado No CrickCraft Eu ia estar ganhando Um item exclusivo Que foi um item Pra colocar nas cordas O Repoio, meu amigo Ele votou no CrickCraft E ganhou esse item exclusivo Já esse ano Tá sendo diferente Esse ano Tem vários mapas Com emblemas E aquele emblema Com os três pontos De interrogação Igual esses que eu fiz aqui Então, é Tem vários mapas Com aquilo ali, mano Acho que eu já mostrei Pra vocês Já mostrei todos Pra vocês Também tem os itens, mano É, vou estar mostrando Os itens aqui de novo Porque tem muita pessoas Que não, que não viu Então isso aí Vamos lá Nossa Eu tenho uma falhada Na voz agora Doido Caraca Beleza Já tô aqui no mapa Do Marcelo Que tem os itens Do RB Battle Se você não viu Você vai estar vendo Agora aqui Primeiro tem Esse chapéuzinho aqui Deixa eu ver se tem como É, tá tendo como Usar ainda Mano Ó Eu tô mostrando os itens E tô usando Para mostrar pra vocês Como é que fica O ruim é que eu tô com O meu cabelo E o meu óculos Da corticobenga Vocês não vão conseguir Meio que ver direito Tem esse chapéuzinho Que lançou Você pode ver Que ele tem aqui Esse negócio Aqui do Do RB Battle Vou estar usando E dando resete também Tá vendo Tem aqueles outros lá Pra vocês Eita, demorou um pouquinho Pra lançar Essa asa, mano Essa asa É muito linda, mano É muito linda, mano Tomara que venha ela Pra quem não sabe Um item desse daqui Pode ser de graça Pra nós Então Se não for esse aqui Eles vai estar criando outro Pra ser um item É confirmado de graça Mano Se for essa asa aqui Mano Já passou todos os itens, mano Mano Muito top Mas sim, mano Se for essa asa aqui, mano É muito top aqui Lembrando Esse aqui Não tem só essa asa top, mano Tem essa espada aqui, mano Espada pra estar colocando as coisas Espada também Muito topzera Bonitão demais Tem um corrente aqui Não, essa corrente aqui Eu acho que é meio impossível De ser pra nós, mano Mas nada é impossível Não, não é impossível Mas, mano Pode ser difícil Mas nada é impossível aí, mano Já teve dominos gra... Eu tô zoando Não, não teve dominos grátis não Mas teve dominos de toy coins aí, mano Você comprava um toy coins E poderia ganhar um dominos O preto e o vermelho lá Pra quem viu Tá ligado qual dominos Que eu tô falando Agora tem essa espada aqui Eu acho que essa espada aqui Pode ser muito ela, mano Porque ela tá muito com detalhe Do RB Battle Dos itens passados, mano Então eu acho que pode ser ela, mano Que nós vamos estar Vindo de graça Pra nós aí Agora vamos estar usando O chifre aqui, mano Esse chifre Olha Mano, 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 mano Esse chifre Olha Azul, azul Roxo, roxo Esse chifre combina muito Com o meu cabelo, mano Mas é muito grande, mano Mas se pegar ele de graça Eu fico usando ele, mano Porque, mano Ele combina muito Com o cabelo da minha skin, mano Olha isso aqui, mano Que top Parece que esse item Foi feito pra... Sei lá Se junto com esse daqui, mano Já esse verde aqui Também topzona, mano Tem muita espada Tem uma, duas, três Três espadas Tem aquilo ali também Pra tá colocando nas costas Deixa eu parar aqui Bora Aqui, essa roxa aqui agora Beleza Aqui, ó, mano Muito topzão aqui Espada também Agora a mochila aqui, mano Essa mochila aqui também é top Só que ela aqui tá grandona, doido Não, não tá tão grande Mas é grande, mano Parece aquelas mochilas de... Dos carinha que vai... Eu esqueci o nome, doido Deixa eu ver esse portal aqui Ah, não Não acontece nada Se eu passar no portal, não Agora o arc Usa... Ah, tá usou Que eu nem vi O arc e flecha aqui, ó Muito top Esse aqui são todos os itens Do RB Battle Lembrando que também Tem esses itens aí Do evento aí, mano Depois eu acho que Eu vou comentar mais Sobre esse evento Agora vamos fazer Uma coisa louca aqui, mano Bora usar todos os itens Aqui, mano Beleza Ué, eu tô usando A espada Ih, acho que não tá Tendo como usar mais não Marcelinho fez alguma coisa Que não tá conseguindo usar não Aí foi, mano Achei que tá dando Até uma lagadinha Vou caminhar a espada roxa Foi, não tá dando nem pra ver aqui Deixa eu ver a espada roxa Ah, acho que foi Acho que foi Aqui, ó Mano, muito top Minha skin do RB Battle Então é isso aí, mano Vamos lá dar robux grátis Para vocês Lembrando que você tá Pra tá mandando os robux Pra sua conta Você tem que tá nesse grupo aqui Família FX Aqui tem várias camisas Camisa do Dino Camisa de Halloween Camisa de Natal Tem esses daqui Que eu peguei Que quase ninguém viu, mano Essas daqui, ó Caveira Muita coisa top Então entra no grupo aí Pra você tá recebendo os robux Tem que tá no grupo Pra tá mandando os robux Pra sua conta do Roblox Beleza Já selecionei aqui Dois ganhadores aqui, ó Vamos confirmar aqui Agora vamos tá misturando Os comentários Pronto Misturou os comentários Agora vamos ver lá Dois ganhadores aqui, mano Lembrando Deixa eu lá Escreve e ativa a sua identificação Fala pro seu amigo Que aqui no final dos vídeos Sempre tem robux grátis Ok, ó O Tazio Melo E Andrei Andrei Mano, desculpa E Andrei E Andrei Eu conheci seu nick Mas desculpa Se eu não tô sabendo Pronunciar seu nome Tá no grupo Recebeu os robux Então vamos lá Ver o próximo ganhador Beleza Mano, já ia até esquecer De gravar, doido Aqui, ó Copiei o nick dele aqui Mano, já ia até esquecer De gravar Eu já tava aqui Colocando o nick O Manil não tem robux Vai tá recebendo os robux Então é isso Se são os ganhadores Valeu Falou É nóis Tamo junto E tchau E tchau 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 Obrigado.